Maduro vai cair. Corina Machado convoca protesto mundial. O mundo vai parar. A estratégia da Marina Corina é não parar, não esfriar, ir pra cima com tudo. Olha só o panfleto que ela cria. Ganou Venezuela. Olha isso, glória para o povo brabo, o povo forte, né? O grande protesto pela verdade. Nós vencemos na Venezuela dia 17. Deixa eu tirar esse banner aqui pra você ver de forma melhor. Olha aqui, ó. Sábado 17 de agosto. Aí ela bota a ata. Ela bota a ata que confirma a vitória. Ou seja, a Marina Corina, né? A Corina Machado, ela simplesmente dobra a aposta, vai pra cima com tudo. E digo mais, é hora do povo brasileiro, a hora da direita brasileira, também fazer um protesto. É hora. Queria eu ser um youtuber gigante, pra que a gente pudesse fazer um protesto maciço nesse sábado, mostrando que nós lutamos pela democracia, né? Seria muito interessante. Olha só isso aqui. Olha só. Isso aqui, pessoal, antes do protesto, nós já tínhamos pessoas nas ruas. Olha só isso aqui. Olha isso. pessoal, isso aqui é direto do México, tá? Do México. isée a partir de lá, sempre estudou. Oeste de lá, no E mando a ser um — Porque o o chaotica em coroa оф christasses e que, não sei o quê? Orole aagnar do povo que de uma mistura e não sei o quê? O tipo de velho que broad o povo que de uma mistura e tem gente pendidas para um Isso aí é uma manifestação direta do México, lembrando a você que mais de 7 milhões de venezuelanos fugiram da Venezuela. Mais pessoas fugiram da Venezuela do que, por exemplo, da Ucrânia, durante a guerra. Então, a Venezuela é uma guerra que a gente vê hoje. Tem mais imagens. Olha essa outra manifestação aqui. Olha esse outro protesto aqui. Olha isso. Este é um mensagem para Maria Corina Machado e para Edmundo González. Desde a Corte Penal Internacional em La Haya, Países Bajos, lhes decimos... Estamos com o Cidade! Liberdade! 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 Como eu disse para vocês, nós brasileiros temos muito a aprender com a Venezuela. Não é que eles são melhores do que nós. Não é isso. É que eles estão numa ditadura há muito mais tempo do que nós. Então, como eles estão numa ditadura plena, então eles têm muito a aprender com a gente. Mas nós temos que aprender que nós não podemos sofrer para aprender. Nós podemos aprender com o sofrimento deles. Eles passaram 25 anos para reagir. Nós não podemos deixar o Brasil virar uma Venezuela e passar 25 anos de sofrimento para que a gente possa reagir. Então, a nossa reação tem que ser agora. Não vamos virar uma Venezuela. Por exemplo, estava vendo aqui mais algumas coisas que eu mostrei para você. Isso aqui eu mostrei hoje de manhã. Interessante. Olha só. Vê se não é exatamente a mesma coisa. Olha o que diz isso aí. Supremo da Venezuela diz que sua decisão sobre eleições está inapelável. Ou seja, não tem como apelar. É o que eles falarem. Falou, acabou. Não tem o que fazer. É assim mesmo, né? Porque quem manda lá é a Suprema Corte. Quem manda lá é o Xandão. Quer dizer, o Xandão da Venezuela. Agora, olha aqui embaixo, né? Moraes diz que TSE não pode aceitar críticas às urnas para garantir a democracia. Ou seja, exatamente a mesma coisa. Olha só essas outras semelhanças aqui. Olha isso aqui. Olha isso. Moraes cancela passaporte e bloqueia contas de Paulo Figueiredo e Constantino. Moraes cancela passaporte de Felipe Martins e exige imagens de aeroporto. Venezuela anula passaporte de críticos dentro e fora do país. Diz oposição. Nova forma de exilo. Quer dizer, uma coisa assim inacreditável, né? Quer dizer, só na Venezuela e no Brasil você tem venezuelanos e brasileiros aonde o passaporte são retirados deles. Imagina o venezuelano, 7 milhões no exterior sem passaporte, sem poder voltar para o seu próprio país. Mesma coisa. Nós temos brasileiros que foram tirados, tiraram o passaporte deles, mesmo eles estando fora do Brasil. uma coisa assim inacreditável. Olha só a Marina Corina jogando agora o jogo para cima do sistema. Olha só isso aqui, pessoal. Estou contigo. Muitíssimas gracias. Não, de verdade. Gracias a ti. Primeiro de tudo, queremos saber como estás. Então ela falou, te dou graças a vocês. Primeiramente, gostaria de... Nós gostaríamos de saber, todos gostaríamos de saber como você está. Estou bem, estou por uma parte muito orgulhosa de o que hemos feito os venezuelanos. Creo que o mundo inteiro está impressionado, impactado de o que passou o 28 de julho. Eu creio que eu estou muito bem. Nós temos orgulho de todos os venezuelanos porque nós temos feito e temos impactado o mundo inteiro pelas coisas que fizemos na Venezuela no dia 28. Eu acredito que ninguém se imaginava algo tão monumental. Eu acredito que ninguém se imaginava algo tão grandioso, né? Por uma parte. Por outra parte, estou obviamente muito preocupada, muito dolorida. Quer dizer, isso por uma parte. Por outra parte, estou muito preocupada, muito triste. Por o que o regime está fazendo a tantos venezuelanos. Pelo que o regime de Maduro está fazendo a tantos venezuelanos. Eu não sei se eles estão perseguindo, torturando, metendo... Estão perseguindo os inocentes, estão torturando as pessoas. Presos, incluso assassinando. Incluindo assassinando pessoas. E eu quero que tu também sepas que todos estamos de tu lado. Todos. E os que não, get off the life. Váyanse de cá. Porque este é um lugar muito sano. E é positivo. E isso é o que estás transmitindo tu a todos nós, a todos. E de verdade, queremos saber por que esta vez é diferente. Queria você saber que todos nós estamos assim, em outras palavras, com vocês. Nós estamos juntos. Nós estamos também nessa força. E gostaria de perguntar a você por que desta vez tudo é diferente. Uau, Lele, esta vez é diferente por muitíssimas razões. Eu diria todas as razões. Desta vez tudo é diferente por muitíssimas razões. Muitas razões. Em primeiro lugar, nós, os venezuelanos, temos 25 anos luchando para que o momento... Primeiramente, nós, venezuelanos, temos 25 anos lutando contra esse regime. E agora o momento chegou. Então, olha só o que ela fala. Nós éramos muito divididos nessas últimas décadas. Ou seja, a Venezuela, o povo venezuelano, estava totalmente dividido. Exatamente como trabalham os socialistas. Dividir para conquistar. Em estas últimas décadas, por um sistema que queria enfrentar os venezuelanos uns com outros. E separar-nos por... Então, estávamos muito divididos por um sistema que queria fazer com que um venezuelano lutasse contra o outro. Que nos separasse. Todo tipo de razões. Que sim. De raça, de religião, de ideologia. De tudo. Por todo tipo de razão. Raça, religião, ideologia. Não é a mesma coisa que é no Brasil? Não é isso que o regime do Lula está fazendo? Separando toda a população por raça, por tudo? Você lembra agora com a menina que ganhou a medalha de ouro? Eles fizeram comercial com a mãe negra da menina? Sendo que, na verdade, a mãe dela é uma mulher branca? Então, você não está vendo que essa divisão, ideologia maluca, raças, homem contra mulher, mulher contra homem, gay contra... Essa divisão toda não é proposital do regime Lula também? As mesmas coisas estão acontecendo? O plano de divisão é dividir para conquistar? E, na verdade, nós estamos em um país em que todos queremos o mesmo. Barreras. Unimos. E vamos, vamos, que nós venhamos derrubar essas barreiras e venhamos nos unir. Um país que, no final, o que queremos é poder viver bem, com dignidade. O que nós queremos no país é viver bem. Em paz, que os jovens tenham o controle da sua vida. E nós podemos ter paz, que os jovens possam ter controle da sua vida, que nós podemos poder prosperar. E para nós, poder trazer nossos irmãos de volta à casa. Que a Venezuela tenha sua família unida. E podemos voltar à casa. Vocês, as pessoas que saíram da Venezuela, que possam voltar. Eu acho que isso é um movimento que vai muito mais além do que eleitoral. Esse movimento vai muito mais do que tudo. É poderoso. É muito poderoso. E graças a você, de verdade. É que é a mamãe. De todos. E vejo eu, de fora, que eu me fui de muito chiquita. Não me fui eu. Graças a você, aqui nós também vemos isso aí que está acontecendo. Eu, que saí da Venezuela, muito jovenzinha, muito neném. Quantos anos você tinha quando você saiu da Venezuela? Eu tinha seis anos. Eu tinha seis anos de idade. Quando eu me fui. Quando eu fui com meus pais. Mas eu vejo um cambio nesta vez. E quero que todo mundo veja. Mas eu vejo uma mudança dessa vez. Eu vejo algo diferente agora. Eu creio que todo mundo veja. Todo mundo veja o cambio que está... Eu creio que todos estão vendo. Todos estão vendo essa mudança. Está passando. A mudança. A mudança que está passando. Todos conseguem ver. Estados Unidos. Antes era como uma pessoa assim... Todos aqui nos Estados Unidos estão vendo isso. Coisa aí na outra, não sei... Antes era uma pessoa ali, outra aqui. Agora todos estão vendo. Todos. Todos estão na rua. Mas de uma maneira... Todos estão indo às ruas por isso. Tão bonita. Não é que... Por essa ação bonita. Não é que nada de... Entende o que eu digo? É algo bonito ver. Você entende o que eu digo? Claro. A união de todos. É paz e liberdade. Paz e liberdade. Liberdade. Que isso seja organizado, cívico, pacífico. Não é débil. Não é dócil. Não é dócil. Eu quero ser super clara. Aqui estamos... Eu quero ser muito clara aqui. Aqui estamos... Firme e resteados. Eu não sei como se dizem resteados. Estamos muito firmes. E ela falou uma palavra que ela não sabe como nem eu sei. Em inglês. Pero estamos resteados. Ela falou, eu não sei como é que é essa palavra em inglês. E a menina falou, eu também não sei como é que é essa palavra. Essa palavra. Pero, em todo caso, que o mundo aprenda a lo que significa essa palavra. Porque isso significa que não há volta atrás. Que nós... Ela fala, a palavra significa que nós não olhamos para trás. Nós não voltamos atrás. Porque nós ganhamos. Que foi uma vitória hermosa. Nós ganhamos. Foi uma vitória bonita. Nós ganhamos... Gigantesca. Uma vitória gigantesca. Que o mundo todo... Temos que entender que os venezolanos estamos decididos a viver em liberdade. Temos que entender que os venezolanos estão decididos a viver em liberdade. E queremos que vocês voltem. Queremos que possam estar... E nós queremos que vocês regresem à Venezuela. Aqui, ou para viver em Venezuela, ou para viajar a Venezuela, para conhecer... Para viver na Venezuela, ou para viajar a Venezuela, passar férias na Venezuela. As maravilhas do país. Para volver... As maravilhas da Venezuela. Para receber pessoas de outros países. Aqui está todo. Queremos receber pessoas de outros países, turistas. E este é um país maravilhoso. Este é um país maravilhoso. Convertido em uma nação luminosa. Onde cada jovem vai poder ser dueño de seu destino. E viver como... Nós podemos converter esse país em uma coisa maravilhosa. Onde cada jovem será dono do seu destino. Ele dá a gana. Trabajar no que ele dá a gana. Vai trabalhar naquilo que ele quer trabalhar. Vai empreender. Montar seu negócio. Sabe? Montar sua empresa. Sabe? Poder tener seus filhos. Casarse. Poder ser seus filhos. Casar. E não estar vivendo de migalhas ou baixando a cabeça. Ou viver de migalhas baixando a cabeça. Como os fazem os petistas do Brasil? Viven de migalhas e baixando a cabeça. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. E não estar. Nunca mais. Nunca mais. Aí nós temos um outro aqui. Espera aí. Deixa eu botar outro vídeo dela aqui. Esse aqui. Vamos lá. Nós nos comunicamos diariamente. Para que todo mundo sepa quais são os passos que estamos dando. Para que todos saibam os passos a seguir. E, bueno, por isso é tão importante esta conversa. Por isso é tão importante essa conversa. Allí os chamos, os jovens. Para que os jovens, para que as pessoas mais jovens. Que são espectaculares. Que são espectaculares. Os artistas, etc. Que nos estão chamando do mundo. Os artistas, etc. Todos que estão chamando do mundo inteiro, né? No mundo inteiro. E isso é muito poderoso porque se ha ido convertendo. Isso é muito poderoso e ainda se convertendo. Causa mundial. Uma causa global. Uma causa mundial. Nós estamos solos, os venezolanos. Nós não estamos solos. Vamos convidar e convocar ao mundo inteiro, todos os venezolanos latino-americanos. Aqui está. E nós vamos convidar o mundo inteiro, todos os latinos do mundo. A toda a gente que lhe duele. Todas as pessoas que têm essa dor do que está acontecendo na Venezuela. Que querem a liberdade, que querem lutar para a liberdade, para nos acompanhar. Acompanhe em um momento de encontro de todos afuera e adentro. No momento de encontro de todos que estão lá fora, todos que estão dentro da Venezuela. Então é muito forte. Ela faz uma convocação para que todo mundo esteja presente em uma manifestação no dia 17. Muito forte. A Marina Corina dobra a aposta, vai para cima e o Maduro vai cair. Não é questão de que se ele vai cair. É questão de quando. Vai ser semana que vem. Vai ser daqui a três meses. Daqui a um ano. Quando? Mas ele irá cair. E o mais cedo possível, melhor. Fábio, mas não é o risco dela ir para as ruas? E ela pode ser assassinada? Pode. É um risco, sim. Mas ela está disposta. Eu acho que ela já entregou a vida dela na mão de Deus. E a morte para ela seria uma vitória. Ela não tem medo. E o mundo todo vai fazer manifestação. O mundo todo vai protestar. O que ela tem que continuar fazendo é isso. partir para cima. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Não esqueça que às 15 horas nós temos uma live todos os dias, horário marcado com você. Lá falaremos mais. Lá nós colocaremos a fala do presidente da Venezuela. Não o ditador Maduro. O verdadeiro presidente que convoca o povo. O verdadeiro presidente que fala que o Maduro está cometendo crimes. Vamos falar mais sobre isso, tá bom? Tchau, tchau. Te vejo às 15 horas também. Um abraço.